Globo Natureza, peixes de Tamandaré. A paisagem é comum no litoral nordestino. Na maré baixa surgem milhares de piscinas no meio dos recifes de coral. Além de atrair muitos turistas, elas podem ser usadas em programas de recuperação ambiental. Um exemplo é o projeto iniciado nos anos 90 em Tamandaré, sul de Pernambuco. Com o objetivo de enfrentar a queda constante na produção pesqueira, o pedaço do mar foi isolado por pesquisadores, não sendo permitida a entrada de outras pessoas e embarcações. Câmeras subaquáticas acompanham o crescimento dos peixes e outros animais. Eles só saem das águas rasas quando estão maiores, vão povoar assim em locais distantes, liberados para pesca. Globo Natureza, oferecimento, forte, três finais felizes, escolha o seu. E Natura, sabonetes puro vegetal, puro prazer. Tchau. Tchau.